Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura já encaminhou para a merenda escolar municipal mais de 68 toneladas de hortifrutis e 2,2 mil dúzias de ovos caipira em 2024. Feriado prolongado. Confira como ficam os serviços públicos a partir de amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A prefeitura de Uberlândia segue investindo, melhorando e ampliando a merenda escolar. Neste ano, já foram entregues nas escolas municipais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 68 toneladas de hortifrutis, como abobrinha, batata doce, cenoura, chuchu, alface, couve, tomate, banana, alho e cebola. Dados do Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PMAI, também indicam, ainda, que a Rede Municipal de Ensino recebeu, desde janeiro, 2.249 dúzias de ovos caipiras. Nos cardápios rigorosamente elaborados pela equipe de nutricionistas do PMAI, quase 40% de todos os tipos de alimentos encaminhados pela prefeitura para a merenda das escolas municipais, são provenientes da agricultura familiar. Como vem ocorrendo desde 2021, esse índice está acima dos 30% preconizados pela Lei Federal 11.947, de 2009. Em 2023, o investimento foi de aproximadamente 3,7 milhões de reais, ficando em 36,6%. Atualmente, o setor da agricultura familiar fornece, por meio de 324 produtores, 28 itens. Saiba tudo sobre a merenda das escolas municipais, acessando o portal da Prefeitura de Uberlândia. Feriado está chegando e a Prefeitura de Uberlândia divulga o que abre e também o que fecha nos próximos dias. Amanhã, quinta-feira, é ponto facultativo nos serviços públicos municipais e sexta-feira, que antecipa a Páscoa, é feriado. Portanto, a Prefeitura terá alteração no atendimento ao público entre amanhã e domingo. Por exemplo, o Centro Administrativo Municipal, Procon Uberlândia, Horto Municipal, Biblioteca Municipal e todos os espaços culturais estarão fechados nos próximos quatro dias. As UAS atenderão normalmente, mas UBSs e UBSFs estarão em atendimento ao público apenas amanhã e estarão fechados, assim como os ambulatórios, nos demais dias. O Parque do Sabiá só estará fechado na sexta-feira da Paixão, mas os demais parques permanecerão abertos ao público durante todos os dias. A lista completa do que abre e fecha no feriado prolongado da Semana Santa, você confere acessando o portal e também as redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. A Prefeitura vai atender a população do bairro Minas Gerais por meio do projeto Busão Social. O veículo leva serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para mais perto da população. E na próxima semana, estará na Rua dos Rússes, em frente à EMEI Professor Sancler Neto. O atendimento vai de oito e meia da manhã até uma da tarde, do dia primeiro até o dia cinco de abril. O Procon Uberlândia atenderá o centro, na Praça Tubal Vilela, às segundas e terças-feiras. E passará também pelos bairros Mansur, Jardim das Palmeiras, Laranjeiras e Humuarama durante o mês de abril. Consulte a agenda do Procon Móvel pela página do Procon Uberlândia no portal da Prefeitura e também nas redes sociais do órgão. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Desejamos a todos uma feliz Páscoa. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui.